Tem um ex-participante de um reality show que foi alvo de uma denúncia de abuso sexual feita por uma modelo. Escuta essa história. Ele rebateu as acusações, ele postou fotos dele com essa jovem trocando beijos, trocando carinhos, e aí ele fala, não, peraí, eu não posso ter abusado porque nós estávamos nos beijos pouco antes. Porém, a moça, vem cá rapaz, deixa eu te mostrar como as coisas são. Bom, primeiro que essas fotos, elas foram tiradas antes e não depois. O cara, não, 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 as fotos foram tiradas depois. Mas, independente do momento, do período em que essas fotos foram tiradas, o que ela está dizendo, Jorge, é que sim, eles começaram um flerte entre eles, depois trocaram beijinhos e carícias, e num determinado momento ela falou, olha, é só até aqui, daqui não passa. E o cara forçou a barra, entendeu? Então, quando a mulher fala que ela não quer, ela tem o direito de dizer, não, até aqui tudo bem, a partir desse momento eu não quero mais. O cara tem que entender e ele tem que respeitar. Exatamente, passar, não é não. E pronto, né? Acabou. Não adianta chegar com esse argumento, não, mas vem cá, você estava me beijando até agora, a gente está no clima, agora você vai dizer não? Não, agora a gente vai até o final. Negativo. O cara não pode dizer isso, isso não é justificativa. Mas será que foi isso que aconteceu aqui? A nossa reportagem quer descobrir, põe no ar. No relato, a jovem de 28 anos conta que foi abusada sexualmente no dia 2 de dezembro de 2022, na capital do estado de São Paulo. Após uma partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, ela e uma amiga teriam saído acompanhadas para a casa de um dos rapazes. Eu não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar dele, nem do Juliano, conhecia ele no momento. Mas eu fui porque estava com a minha amiga, ela estava saindo com ele e pensei, ela deve conhecer um pouco, né? Chegando lá, a gente começou a conversar, logo colocaram música, a gente começou a dançar e o Antônio me beijou. Logo, ele foi tentando me levar para o quarto, pouco a pouco, e eu fui indo pensando que eu estava no controle da situação, que não ia acontecer nada, que eu não quisesse, lógico. E a gente entrou no quarto, ele fala para eu deitar na cama, pede para eu tirar a roupa e eu não queria, falava que não ia acontecer nada, que não ia tirar a minha roupa, então ele começa a tirar a minha roupa com força. O suspeito é Antônio Rafaschi, ex-participante de realities. Até que chega na minha calcinha, eu falo que eu não ia tirar a calcinha, que eu não queria tirar a calcinha, então ele pega e arranca ela com toda a força. Ele vê que eu fico assustada, eu falo que não ia fazer nada com ele e parece que o meu medo dava mais prazer a ele. E eu fui para a minha casa e assim acabou o primeiro dia. A modelo afirma ainda que manteve um contato habitual com o Antônio, mas que estava bastante desconfortável com a situação e não queria expor na frente de outras pessoas. Foi quando ela decidiu ligar pra ele. E ele sempre lutou por a gente nunca perder o contato, ele sempre deixou isso muito claro, tipo, por favor, não pare de contato comigo, por favor, por favor. A Genaína continuou respondendo as mensagens, mas segundo ela, sem a intenção de manter qualquer relação. Após a publicação do relato, Antônio Rafaschi também se manifestou nas redes sociais. Na nota, o Capsaba confirma que esteve com a jovem nos dias 2, 3, 4, 14 e 15 de dezembro daquele ano. Inclusive, postou diversas fotos e conversas reafirmando a informação de que os dois estiveram juntos, no que para eles seria um casal normal. Hoje, a Genaína mora no México e afirma que bloqueou os amigos e o Antônio nas redes sociais. Em dezembro do ano passado, a modelo esteve novamente ao Brasil. Ela afirma que foi até o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitando uma medida protetiva, que não teria sido concedida. Questionado, o órgão respondeu em nota que a instauração de um inquérito policial foi solicitada no dia 22 de janeiro. Um boletim de ocorrência também foi registrado junto à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e Mulher e Idoso de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, cidade onde a Genaína nasceu. Sem respostas, novamente, a modelo então decidiu tornar público o relato. Nas redes sociais, o caso tem ganhado cada vez mais repercussão. Antônio Rafaschi finaliza a nota de esclarecimento afirmando que providências legais estão sendo tomadas. A equipe jurídica se manifestou mais uma vez, destacando que Antônio Rafaschi é a única vítima e que todos que o ofendem virtualmente serão penalizados. Já a Genaína Ana da Silva pede que a justiça seja feita. 6h58, nós vamos continuar investigando para descobrir quem é que está falando a verdade, tá? O Jorge também concorda que não é não, nós protegemos as mulheres, porém, nós já vimos tantos casos diferentes que nós vamos investigar até o final, com toda a responsabilidade do mundo. Nós protegemos o inocente ou a inocente, tô dando crédito para o que ela falou e a gente quer ir até o final.